O nono SOS foi realizado pelos jovens da Igreja São José Operário de Umarama e contou com a participação de jovens de outras paróquias. A finalidade da gincana era trazer para mais perto da adoração e ajudar famílias carentes de Umarama e cidades da região. Foram meses de empenho para que o objetivo fosse alcançado. A nossa paróquia sempre foi um evento que marcou muito o SOS estávamos há quatro anos sem acontecer desde a pandemia e agora já estamos realizando esse ano com a graça de Deus a nona edição. Momento de muita alegria, não só por conta das competições mas por aquilo que envolve toda a questão da caridade que os nossos jovens também buscam a doação das cestas, doação de sangue doação de rações para os animais. Então é um evento muito multivariado de muitas funções. Agora neste caso aí foram arrecadados algumas toneladas de alimento graças à boa vontade da igreja. Com certeza. É uma das competições, uma daquilo que o evento busca entre as equipes, que são divididos em equipes, é a busca de arrecadação de alimentos. E esse ano, graças a Deus, nós tivemos mais de 10 toneladas de alimentos arrecadados. Para que o evento acontecesse, o espaço precisaria ser do tamanho da competição. Por isso, a gincana aconteceu no Parque de Exposições de Umoarama e foi dividido em grupos que testaram suas habilidades técnicas e força física. A gente está com a equipe de fora, que é de Maria Helena, Moreira Salles e Caraímo e Mariluz. A equipe de lá se movimentou a cidade para arrecadar alimentos para fazer o SOS. Esses alimentos que foram arrecadados lá nessa cidade de fora vão ficar para a comunidade deles também, que a gente acha alguma entidade que precisa dos alimentos, a gente faz a doação para eles. E essa equipe de Umoarama, que arrecadaram os alimentos, a gente vai para as entidades daqui de Umoarama, que passam necessidades de alimentos. A gente faz essa doação e para famílias também que precisam de alimentos. Nesta competição, foi associado ao próximo também. Durante pouco mais de três meses, os jovens se empenharam para doar sangue. Mais de 100 deles passaram pelo hemonúcleo. Arrecadar alimentos e ração, quase 15 toneladas foram arrecadadas. E na quarta-feira serão destinadas a famílias carentes de Umoarama. Além do alimento, teve a doação de sangue e a arrecadação de ração também. Então a gente bateu 15 toneladas praticamente de alimentos, 12 toneladas de ração e mais de 100 bolsas no hemonúcleo, tanto da região e o de Umoarama. Então assim, o SOS, como o padre disse, não é só um evento que vem para a competição e tudo mais. A gente até fala no início dele, o mais importante já aconteceu, que são arrecadações para a gente poder ajudar. As equipes estão formadas há mais de três, quatro meses. A gente monta o grupo, um grupo hoje em dia é toda atualidade do WhatsApp, a gente monta o grupo no WhatsApp e nós vamos passando para eles as, vamos dizer, as provas. A primeira prova é a arrecadação. Então eles madrugaram em mercado, em mercearias, pedindo arrecadação, pedindo de repente dinheiro para comprar em alimento, comprar em ração, pedindo para o pessoal doar também sangue. Então já, vamos dizer, quatro meses antecedeu para começar o SOS nessas arrecadações. O SOS funciona como se fosse, vou dar um exemplo aqui, o desafio dos fortes, que é muito conhecido aqui na região também. Ele envolve vários desafios para a pessoa se superar com esses desafios. Então muita gente às vezes acha que é uma gincana estilo queimada, futebol, não. Mas são desafios totalmente diferentes do padrão, são provas que existem muito do físico, muito do planejamento também, muito da mentalidade da pessoa e também tudo isso envolvendo a espiritualidade. O intuito é um retiro em forma de gincana. O intuito é juntar espiritualidade com os desafios também. Tudo tem um sentido. Então desde as arrecadações, qualquer prova, qualquer passo que eles dão dentro desse retiro, tudo tem um sentido para eles na parte espiritual também. Tchau.